Sete passos, leva a Carolina Desta esquina até àquela Passos leves de menina Leva a Carolina E ela nunca dá por quem Só dá por ela Se o relógio da torre da exceção Também for assim preciso Hoje já vem com demora Mas eu só acerto a hora Quando ela dobrar a esquina É tão triste A madrugada Quando não existe nada A não ser a Carolina E eu parado numa esquina A contar os passos dela É tão linda a madrugada É tão triste a madrugada Eu que não sou muito de sonhar Às vezes lá me atrevo E uma moça na janela Sabe quantos passos levo Desta esquina até àquela E é tão linda a madrugada Quando não existe nada A não ser a carol A não ser a Carolina Eu parado numa esquina A contar os passos dela E é tão linda a madrugada E é tão triste a madrugada E é tão linda a madrugada